Olá meus amores, hoje eu vim falar de uma erva que é muito conhecida da gente desde quando criança. Minha mãe adorava fazer para mim, ela fazia com leite e ela é muito indicada para criança feito com leite, para combater vermes, mas hoje eu vim falar do chá dessa folha, não só apenas para combater vermes, acabar com a síndrome do intestino irritado que acaba mesmo, é um excelente remédio natural, mas também falar de outras coisas, de outros benefícios que ela traz no seu corpo além desse, além de ser gostoso, que o cheiro é uma delícia, só que você sentir o cheirinho do chá é uma delícia. Eu estou falando das folhas de hortelã, pode ser o hortelãozinho, tem uma folhinha pequenininha, pode ser a folhinha maior, é esse aqui da foto, vou mostrar a você agora, este é o hortelão que eu estou falando, não é o hortelão pimenta, é o hortelãozinho de horta, o meu estão com as folhinhas maiores, porque a terra é boa, quanto melhor a terra e mais próximo de água, maior são as suas folhas. Tem uns que é bem pequenininho, depende também da terra onde foi plantada, tá bom? Então, não só da qualidade, tem uns que eu já plantei, que são grandes, eu conheço pequenos, e outros que são folhas pequenas e cresceram com as da terra e da proximidade da água. Disso também eu sei que eu amo plantar plantas, qualquer tipo de remédio. Bom, mas deixa eu falar para você dos benefícios do hortelã, do chá de hortelã, não só apenas para síndrome de intestino irritado, não só apenas para vermes, mas ele também é indicado para quem sofre com problemas respiratórios, quem tem asma, tá aí um remédio para você, é um excelente chá para quem sofre de asma, bronquites, você que vive tossindo, é um excelente remédio para você, você que sofre com mau hálito, é um excelente chá para você. Ele também combate dores, se você está com o corpo dolorido, parece que levou uma coça, parece que levou uma coça, um corpo dolorido, está aí um chá de hortelã para você, é um excelente remédio natural para você. Ele também combate náuseas, se você está com náusea, qualquer coisa, parece que vai fazer vômito, está enjoado, é isso aqui, ele é um excelente remédio para acabar com náuseas e com enjoo. E se você também está com coceira no corpo, toda hora está coçando a pele, está com a pele irritada, está aí um hortelã, além dele acabar com coceira no corpo, ele também clareia manchas na pele, é um excelente remédio para limpar a pele, tomando o seu chá natural, ou você também pode fazer assim, pegar uma folha e bater no suco de uma vitamina, eu sempre faço isso, quando eu bato no suco, eu coloco em uma folha de hortelã, com as mocheirinhas no gosto, e ele é um excelente remédio para a gente. Ele é muito gostoso com leite, eu adoro hortelã com leite morninho. Então, se você gosta com leite, você faz com leite, se você não gosta com leite, você faz com água. Eu vou fazer aqui o chá, tanto você pode colocar no leite, na sua vitamina, no seu suco, no seu dia a dia, e pode fazer o chá. Agora, com o chá, você vai trazer esses resultados que eu falei agora, acabar com coceira no corpo. Ele também, muita gente talvez não saiba, ele previne o câncer, evita tumores no corpo. Então, se você tem alguma coisa, tem algum medo, previne então, toma aí um chazinho de hortelã, começa a ter hortelã em casa, se você tem um lugarzinho aí, coloca um vaso, planta lá uns pezinhos de hortelã. Tá bom? Você vai precisar, assim, de uns três galhinhos para fazer um litro de chá. Tá? Uns três galhinhos assim, galera. Tá? Um, dois, três. Aqui tem mais, mas não precisa. Você vai picar esses galhinhos. Vai colocar agora um litro de água, ou leite, se você quiser com leite, pode ser com leite também, mas eu vou fazer aqui um chá mesmo, tá bom? Para prevenir o câncer, faz assim, com água, tá bom? Agora, se for para vermes, se for para estômago inchado, estômago alto, aí você pode fazer com leite, se você quiser, tá bom? Coloca aqui, então, um litro de água para ferver, junto com o futebolãozinho, deixa ferver dez minutos. Ele é diferente das outras ervas. Tem ervas que você ferve três minutos, cinco minutos, ele não. Vai ferver dez minutinhos, tá bom? Então, daqui dez minutinhos, eu volto com você. Ferveu dez minutinhos? Dá uma misturadinha nas folhas, desliga o fogo do seu fogão e deixa esfriar. Daqui a pouquinho, eu volto com você. Assim que passar dez a quinze minutinhos, você viu que já ficou morninho, você já pode coar. Você vai dividir essa porção aqui em três doses ao dia. Não tem mais um litro de chá aqui, porque ferreu dez minutos, vai ter cerca de 800 a 900 ml, mais ou menos isso. Você vai ferver em três doses. Você vai tomar de oito em oito horas. Esse chá também é excelente para a memória. É o chá de artelão. É excelente para a sua memória. Se você não tem esquecido, coloca uma coisa ali, não sabe onde colocou. Se dá hora de aprender também a estudar, está com dificuldade para estudar, para aprender, para decorar as coisas. Chá de artelão. Gostoso, fácil de achar. Você acha no supermercado, elas verdes. Você acha desidratadas também, supermercado. Eu tenho aqui também desidratadas. Se for desidratadas, você coloca duas colheres de sobra desidratada. Pode fazer com as desidratadas também. Tá bom? Se for verde, coloca. Eu coloquei aqui três galinhas. Então, divide essa porção em três doses ao dia, de oito em oito horas. O chá de artelão, você pode tomar três doses assim durante sete dias. Depois de sete dias, se você quiser parar de tomar as três doses, você pode tomar duas vezes ao dia, de doze em doze horas. E quando fizer um mês, você pode continuar tomando, se você quiser, uma dose ao dia, todos os dias. É excelente, além de gostosinho, é fácil de fazer, quer dizer, é uma erva fácil, que você acha em qualquer lugar, tanto verde, como desidratadas. Você acha em qualquer hortifrute, qualquer açúcar no mercado, tanto verdes, como desidratadas. Verdes, coloca três galinhas, deixa ferver dez minutos. Desidratadas, duas colheres de sopa, deixa ferver a água, coloque, desliga o fogão do seu fogão e deixa esfriar. Tá bom? Facílio, então. Tanto verde como desidratada, o resultado é o mesmo. Vai ser excelente para tudo, para melhorar a sua memória e também para acabar com qualquer tipo de inchaços no seu corpo. Ok? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Espero que você tenha gostado da dica de hoje, chá de hortelã. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Hoje eu venho trazendo mais um chá para aumentar a imunidade. Acaba também com dores de cabeça, dores do corpo, inflamações. Se você estiver com o corpo inflamado, estiver aí sentindo dores de artrite, artrose, você também está sofrendo dos rins, é um excelente diurético natural e também é um excelente remédio para acabar com a insônia, com enxaquecas. Você que está estressado, nervoso, ansioso, está aí uma dica para você. Além de ser excelentes para a nossa saúde e trazer vários benefícios, são remédios naturais e que são anti-inflamatórios, combate a férmios, bactérias, viroses, gripes, resfriados, reumatismo. Se estiver com dor no corpo, se estiver com febre, é um excelente remédio. E se você estiver com pedra no rins, também é um excelente remédio para dissolver pedra. Porque tem um ingrediente que faz isso no seu rins. Então eu vou fazer hoje um chá de três ervas. Você vai usar, primeiro, é o capimão. É este aqui, a gente fala capidreira, capim santo. Então vai ser o capimão, erva doce, também é outra sementinha que eu amo muito. Não é funcho, é erva doce. Erva doce é este aqui. Eu falo nesse vídeo a diferença. É diferente nas folhas, é diferente nas flores, é diferente as sementes e é diferente o chá. Eu explico nesse vídeo aqui. E o chapéu de couro. O chapéu de couro é excelente, você que é hipertenso, é um excelente remédio para manter a sua pressão material normal. E não vai ficar baixo, você vai ficar em esmaia não, vai ficar natural. Porque são remédios naturais que limpam o sangue, purificam o sangue, acabam o colesterol alto, lipose alta, regula o seu corpo, regula também a sua pressão arterial. Então são três ervas que eu amo muito. Quando eu não coloco o chapéu de couro, eu coloco aqui, irmão, berfa doce, o macaé. É este vídeo aqui. Não fico sem esses chás. Ou eu coloco o macaé, ou coloco o chapéu de couro, outro dia eu coloco outro erva no meio. Mas essas duas aqui estão sempre no meu chás. É a minha preferência. Então para você que está estressado, dor de cabeça, superimposição, é da pressão alta, colesterol alto, hipertenso, frantuzins, está aí uma dica para você que aumenta a imunidade que nós estamos precisando nesse dia, tá bom? Então vamos colocar um litro de água para ferver. Coloque aí no seu fogão ou na sua chaleira um litro de água. O litro de água, deixa a água ferver. Daqui a pouquinho eu volto. Assim que a água começar a ferver, você coloca duas colheres de sopa de sementes e erva doce, tá? Coloca a semente primeiro, por quê? São sementes, são mais duras, tá bom? Erva doce. Misture um pouco as sementes. Deixe a ferver por uns três minutinhos a semente, para depois colocar as outras ervas. Desliga um pouquinho para você colocar agora as outras ervas. Eu faço assim para não entornar. Duas colheres, não entornando a chaleira, porque aqui é impossível quase entornar. Duas colheres de sopa, também de chapéu de couro. Mesma coisa, misture um pouco, porque são ervas fininhas. É difícil de até dividir na colher, que entorna. e agora duas colheres de sopa também de capim e limão. Capim e limão não é erva cidreira, é capim e cidreira. É esse capim da foto que eu estou mostrando aí, tá bom? Duas colheres de sopa bem cheio. Coloquei mais um pouquinho que eu amo com o capim e limão. Adoro esse sabor e é muito bom. A gente dorme bem, a noite toda, acorda disposta. Não fica sentindo dor no corpo, nem nada. Muito bom. Agora vou colocar para ferver um pouquinho só, tá? Vou misturando um pouco, para não entornar, porque senão joga para cima e entorna. Vê uns minutinhos só. Isso aqui não é de caixinha, de caixinha a pessoa não ferra, isso aqui tem que ferrer um pouco. Todas as ervas que eu ferro um pouco. 30 segundos, 1 minuto, depende da erva. Tem erva, deixa até 5, 10 minutos, depende. Já 3 minutinhos. Agora vou desligar, vou deixar esfriar um pouco, vou limpar isso aqui e volto com você daqui a pouquinho. Assim que esfriar um pouco, você já pode tomar a primeira xícara. Nos primeiros 15 dias, você pode tomar 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. Escolhe o horário bom para você, para você tomar todos os dias de 8 em 8 horas. Após os 15 dias, tome de 12 em 12 horas. Pode tomar mais 30 dias seguidos sem nenhum problema. Eu uso no meu dia a dia de 12 em 12 horas sempre. Então você pode tomar mais 30 dias seguidos de 12 em 12 horas. E se depois você quiser manter uma xícara no dia, também pode continuar tomando. É um excelente remédio natural para o corpo todo, para os rins, para o coração, para o estômago, para o fígado, para o côncreas, para o diurético. é um excelente remédio, é um anti-inflamatório e aumenta a imunidade. É tudo que nós estamos precisando neste momento. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.